Em 2012, faz 100 anos que nascia um dos caipiras mais famosos do Brasil. Estamos falando do ator, diretor e cineasta Amácio Mazzaropi. Mazzaropi, após passar pelo circo, rádio e televisão, se tornou um dos grandes nomes do cinema nacional. Atefato, toda quarta-feira, às 10h30 da noite. Atefato, toda quarta-feira.